Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Bom dia. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, no grupo fraterno Seara do Bem, aqui em Newark. Agradecer a presença de todos vocês. Agradecer especialmente a nossa querida Débora Beldovics, porque organizou o nosso roteiro, desta vez aos Estados Unidos. Já faz dez anos que eu viajo, todas as férias, para outros países. E temos agora sempre uma grata surpresa de conhecer novos amigos, novos centros espíritas, e de poder estar nessa grande família chamada do movimento espírita, da casa espírita, desse aconchego, desse coração generoso e bom com que vocês nos acolhem com tanto carinho e com tanto amor. Quero expressar também minha gratidão a todos aqueles que aqui se encontram, de outros centros, que vieram aqui prestigiar. Agradecer a nossa querida Vera, que encontramos ontem no Santo Iosef, que foi nosso anjo da guarda, verdadeiro guia, nos iluminando o caminho, tanto para ajudar para a palestra, como também para nos levar de volta até a casa do nosso querido Roberto. Quero agradecer do fundo do coração, Roberto, sua generosidade. Ele foi pego de última hora, sim, para acolher a mim e a minha esposa Fernanda, e com muito carinho, com muito amor, nos aguardou até mais tarde, preparou o café, trabalhou cedo, voltou. Uma maravilha que estamos nos sentindo entre irmãos do coração mesmo. Estamos muito felizes de estar aqui. E nós hoje iremos falar sobre ansiedade, síndrome do pânico e terapia de vidas passadas. Esta palestra, na verdade, é um seminário que nós fazemos com várias horas de duração. Já foi gravada em dois dias, eu acho que foi no Mato Grosso, e vocês terão mais oportunidade, se tiverem interesse, de aprofundar mais o assunto, se necessário. Hoje a gente vai fazer um compacto, falaremos cerca de uma hora, agora no início, depois eu soube que vai ter um almoço, e nós adoramos a comida, na verdade. O Espírita Come Muito, nos diz uma palestrante do Brasil, a nossa querida Sandra Borba, que o Espírita Come Muito, porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então o Espírita vai até perto da mesa, ele expia e prova. Expia, o que é que tem mais ali? Prova mais um pedaço, né? É uma piada que em inglês não dá para traduzir muito, né? Dá? Ela conseguiu, né? Agradecer a Débora que está fazendo a tradução, agradecer ao Aécio pelas belíssimas músicas, com que nos envolveram com essa harmonia, com essa paz. Então, meus amigos, vamos lá então, vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidade, de trabalho no bem, porque isso é um grande tesouro para todos nós. precisamos ter de fato a consciência de que poder trabalhar para Jesus é uma honra que não temos a condição de avaliar perfeitamente. Então vamos iniciar o nosso estudo com alguém que vai nos inspirar a ter muita serenidade, a conquista da serenidade, que é Francisco de Assis. Nós temos uma poesia de Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Júlio Diniz, vai trazer no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, um poema muito belo sobre o sol de Assis, que tem muito a nos ensinar a ter mais serenidade, mais tranquilidade, mais felicidade. O Esposo da Pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te, Esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fânia do bem. Francisco ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Meus queridos amigos, o exemplo de Francisco de Assis é muito importante para nos dar um roteiro, um norte de como encontrar mais serenidade. Francisco de Assis é conhecido, entre os nossos irmãos católicos, como homem cristianíssimo, ou seja, aquele que imitou a vida de Jesus da maneira mais perfeita. Viveu o Evangelho do Cristo ao pé da letra. E ele, que antes de começar sua missão, tinha uma vida desregrada, vivia nas baladas, nos excessos, nas vaidades do mundo, ele, quando percebe, está com depressão, uma depressão muito grave, que lhe acometeu por ano, cerca de um ano, quando ficou acamado, doente, todos seus biógrafos registram isso. E Divaldo Pereira Franco, no seminário, sobre a vida deste homem extraordinário, vai dizer que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite, de quase um ano, que Francisco percebe a luz das estrelas, e escuta os chamados dos céus, de Jesus, dizendo, Francisco, reconstrói a minha igreja, que como do avês, se encontra toda em ruínas. Ele acredita que era aquela igrejinha de pedra, de São Damião, e reconstrói, pedindo ajuda, pedras, material de construção, trabalhando, se ocupando no bem, primeira regra para a serenidade, o trabalho no bem, com tranquilidade, sem pressa, sem alvoroço. Porque Jesus vai nos dizer, eu trabalho, até hoje, meu pai também trabalha. Mas vejam que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, é alguém que deve ser imitado. Porque na questão 625, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia? E os Espíritos respondem, vede Jesus, contemplai a Jesus. O modelo de Jesus é o modelo mais perfeito que nós podemos almejar aqui na Terra. Então, ele estava sempre sereno, cercado de 12 homens atrapalhadinhos, com muitos problemas, muitas dificuldades. E ele sereno, tranquilo, só dispôs, acredita-se, cerca de 3 anos para a sua missão. Mas não estava estressado. A gente não vê ele correndo, não vê ele angustiado, sofrendo, arrancando os cabelos, pelo contrário, ele tinha uma vasta cabeleira, diferente de mim, que estou perdendo os cabelos, de ansiedade, não é? Então, a ansiedade crônica, não é? O transtorno da ansiedade generalizada que tem nos acometido, é algo que a gente precisa estudar mais. E estudar as causas da ansiedade, para aliviar, não é? os efeitos, e começar a nossa transformação, para termos mais serenidade. porque com a serenidade teremos mais saúde também. Uma pessoa serena, tranquila, ela tem melhor saúde do que quem é estressado, não é? Então, vejam, que o próprio mestre também nos ensinou há dois mil anos, dizendo que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, porque o que entra pela boca vai para o estômago, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração, para os judeus, não era somente as emoções, mas era também, não é? o pensamento, o intelecto. Então, uma pessoa que está estressada, ansiosa, angustiada, depressiva, aqui esses pensamentos são mais prejudiciais para a saúde do que a própria alimentação. É importante se alimentar bem, mas mais importante é alimentar o nosso espírito com bons pensamentos, sintonizando com os espíritos superiores, com a faixa de pensamentos que é tão importante para nós. Falando sobre pensamento, vamos ver aqui uma mensagem chamada Pensar do Espírito André Luiz, não estava bem no roteiro não, mas é importante a gente ver. Então, vamos ver, está no livro Respostas da Vida, do Instituto de Difusão Espírita de Araras. E ele vai nos dizer, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, em qualquer tempo, ou seja, sempre, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição, a condição produz o efeito, o efeito cria o destino. Então, a ideia cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência, a sua vida, como deseja deva ser. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta, trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Olha como o pensamento é importante. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência para perto de você. Tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então, a gente atrai as pessoas, os amigos, os inimigos, a família, os desafios evolutivos, os problemas, nós atraímos. Vocês sabem que nós, aprendemos alguma coisa importante. Vocês sabem que nós, espíritas, não temos problemas. Já sabem disso, não é? Nós não temos problemas, não temos crise, não temos limitação, não temos dificuldade, nada disso. Nós somos mais otimistas, a gente não fala que tem problema. A gente diz assim, não é que tem desafios evolutivos, que é muito mais chique. Então, ao invés de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do filho, do irmão, do presidente do centro espírita, a gente não fala, não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado em uma missão tão difícil. a gente sai da condição de vítima e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Então, vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está escrito que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Então, é como se fossem personal trainers para desenvolver os músculos do amor, da paciência, do perdão, da gratidão, da resignação, enfim, para que a gente desenvolva os músculos dos anjos, que todos queremos ser um dia anjos e todos seremos, não é? Mas também sem essa pressa, sem essa ansiedade de querer também ser anjo antes do tempo. Uma das coisas que nos provoca ansiedade é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é fruto do orgulho. O orgulho, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que ele é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, que ele é a principal fonte de quase todas as nossas imperfeições e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. O principal, não é aquele orgulho de dizer assim, ah, eu tenho orgulho de ser brasileiro e tenho orgulho de trabalhar no centro espírita. Não é aquele orgulho de satisfação, de contentamento. Não, não é esse. O orgulho que os Espíritos falam é aquele orgulho da gente se acreditar superior aos outros. E aí, nos dá o direito de condenar as pessoas, de criticar, de falar mal, de apontar o dedo. Quando Jesus nos lembra que aquele que olha para seu irmão e diz, raca, louco, estúpido, não é, é passivo de responder diante do sinédrio. Nós não temos esse direito. Então, a humildade não é se vestir com desleixo, estar com o cabelo todo desgrenhado, a roupa amarrota, não, isso é desleixo. Porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, de bom senso. Nos ensina Alberto Almeida e Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, é, a gente tem que ter esse bom senso e a humildade então vai ser reconhecer que estamos ainda na condição de espíritos muito imperfeitos, atrasados, ou melhor, somos crianças na infância espiritual ainda, somos muito jovens, então temos que ter essa consciência, lembrar dessas nossas limitações, das nossas muitas imperfeições morais que todos trazemos. quem acha que não tem defeito é o orgulho que impede de enxergar e por isso ele é o principal obstáculo ao progresso, ele impede da gente enxergar os nossos defeitos. E ele também gera, não é, e a gente esquece dos muitos compromissos de outras vidas que precisamos reparar porque nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros também. Então, está tudo bem, Débora? O que é coisa você fala para ir mais devagar? Muito obrigado, obrigado, Altai, pela sua presença aqui com a gente. Então, compreendam que a humildade, então, é ter essa consciência da nossa pequenez que vai nos ajudar a não condenar, a não falar mal do político, da mulher ou homem público, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, vamos ter essa humildade. e também a humildade de não querer nos comparar a esses grandes missionários de Jesus, como Francisco de Assis, como Madre Teresa, como muitos homens e mulheres extraordinários, como Gandhi, Buda, não é? E tantos outros que a gente querer se comparar a um Chico Xavier, meus amigos, é orgulho nosso. Eu não sou como Chico Xavier, não dou conta. E quanto mais eu estudo a vida de Chico, eu vejo que aquele homem foi um homem que viveu como um anjo aqui na Terra, como um dos seus biógrafos já disse. Não foi um anjo aqui, não foi um homem que viveu como um anjo. É mais difícil, porque ele trazia ainda as suas imperfeições, mas lutava, não é? Pelos seus esforços. Mas vejam que a gente está muito longe de um Chico Xavier ainda. E aí temos que ter essa humildade. Temos que aprender a ter limites. Vejam que o próprio Cristo tinha limites. Não é? Acabei nem terminando de ler a mensagem, mas já volto para ela. Não é? O próprio Cristo tinha limites. Nazareno Jesus, ele se impôs limites aqui na Terra. Ele, não é? Vai dizer, quando encontra a mulher cirofenícia, que não era judia, ela vai pedir que ele cure a sua filha que está enferma. E ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim pregar e ajudar o povo hebreu. Quem vai pregar para vocês, quem vai esclarecer vocês, são os outros. É Paulo, não é? Será Pedro, será Tiago? Não serei eu. A minha missão é falar ao povo hebreu. Ele tinha três anos, escolheu falar para o povo hebreu. E não é justo, não é listo tirar o pão da mesa dos filhos para o dar aos cachorrinhos. Era uma expressão da época. Aí o que é que ela vai dizer? Mas, senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele, como não era só justiça, era também misericórdia, ele vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresces. E cura a sua filha. Então, vejam que o próprio Cristo estabeleceu limites. Olha, eu vou fazer isso aqui nesta breve encarnação na Terra. Ele não quis salvar o mundo, não foi pregar para os romanos, para os gentios, não. Ele teve uma missão específica. É importante termos essa humildade para estabelecer metas plausíveis e concretas. Mas o nosso orgulho nos faz querer sermos os salvadores do mundo. queremos converter a nossa família inteira, queremos que todos sejam espíritas. E não é essa a proposta do espiritismo. Queremos, não é salvar a América, o Brasil. Não é essa a nossa missão. Cada um tem uma missão específica, com aquele núcleo familiar, com aqueles amigos, com aquela casa, ou casas espíritas, etc. Nós vamos ter missões, tarefas, melhor dizendo, tarefas pequeninas. E a principal será nos auto-aperfeiçoarmos. Esta é a principal. Nós estamos aqui para nos desenvolver. Então, vamos fazer caridade, sim, mas caridade, sem salvacionismo. Nós não somos os salvadores, não somos meros instrumentos. E Deus dispõe de muitas maneiras de ajudar seus filhos. Temos que ter essa humildade também. porque senão a gente vai ficar preso ao perfeccionismo e sofremos. E o perfeccionismo é medo das críticas, a gente vai ver também mais para frente um pouco. Vamos voltar então aqui para a mensagem que ainda não acabou. Então, a gente atrai pelos nossos pensamentos, as pessoas, tudo, o nosso campo vibratório faz muita diferença na nossa vida. E olha o que André Luiz vai nos dizer. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimentem com relação a Deus. Então, vejam que coisa importante. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor e não castiga ninguém, meus amigos. A gente mesmo é que se culpa. Porque, onde é que está escrita a lei de Deus? na consciência. Então, a consciência em paz nos deixa tranquilos. E a consciência de culpa, muitas vezes, fruto do orgulho, nos faz nos condenarmos. Nós escolhemos a nossa reencarnação, nos impomos corrigendas, sofrimentos. Na Terra, tem lá no Evangelho do Espiritismo, os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários, que a gente não precisava passar, mas que a gente mesmo passa por eles por nossa própria vontade. Porque queremos sofrer, achando que sofrer é agradável a Deus. Não é isso que é agradável a Deus. O sofrimento é apenas um alerta, um aviso, um alarme, dizendo que alguma coisa não está bem, que você precisa mudar, mas não é o objetivo da vida. Expiação significa purificação, depuração, não necessariamente sofrimento. O sofrimento não é o objetivo da nossa vida. Então, nós nos impomos corrigidas porque não compreendemos muito bem, são conceitos falsos que temos em relação a Deus. Acreditamos ainda, temos atavismos que dizem que Deus castiga, que Deus pune, que Deus é severo, porque aprendemos isso de religiões passadas e existências passadas. Está muito gravado na nossa mente e é muito importante o auto-perdão. porque se a gente não se perdoar, a gente não consegue se amar e não cumpriremos o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e amar ao próximo do mesmo modo que a gente tem que se amar também. A humildade nos ajuda a desenvolver o auto-amor que a gente sofre querendo ser mais do que a gente dá conta. Então, é importante humildade nesse ponto também. Tem muito trabalho a ser feito? Tem! Tem muito trabalho a ser feito. Mas, onde é que Jesus começa o trabalho? Intimamente. Várias mensagens de Emmanuel falam isso. Ele não veio para falar para os reis, para os poderosos da época, não é? Não, o seu templo é aqui no nosso coração. É a transformação de cada um que vai, não é como o próprio Francisco de Assis nos dizia. Que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, vamos continuando. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. A gente tem um livre-arbítrio. Depois da criação mental que nos pertence, depois de ter criado daquele pensamento, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela, presos àquele pensamento. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos aos outros, recebemos dos outros, centuplicadamente, cem vezes mais. Nos ensina, então, André Luiz, na mensagem, pensar, não é? Então, vamos avançar um pouquinho mais, uma breve introdução e o nosso tempo já está bem. Já temos, daqui a pouco, para o intervalo. Faltam mais 15 minutinhos, 20 minutinhos. A gente vai aqui. Então, bom, pessoal, lembrar que a ansiedade é uma reação biológica natural. É saudável ter ansiedade. Ela é uma descarga do hormônio adrenalina que nos leva para a ação, para agir, prepara o nosso corpo, não é? Os músculos ficam cheios de sangue, de oxigênio, nós ficamos alertas, os olhos, as pupilas se dilatam, os pelos, às vezes, até se eriçam, porque estamos prontos para enfrentar o que nos ameaça, que pode ser um perigo, o que vamos lutar, nos preparar para a luta ou para a fuga. Então, a ansiedade é algo saudável. Os animais ficam ansiosos também. A gente só vai falar da ansiedade tóxica ou da ansiedade realmente doentia quando ela exagera. Ela é exagerada. E a gente sabe que como a gente, quando tem adrenalina, a gente parte para a ação, a gente ou vai lutar ou vai correr, vai fugir, como os animais fazem. Só que hoje, na vida moderna, a gente fica ansioso, atacado pelos nossos pensamentos de preocupação, de medo, de insegurança. E ali, nós não fugimos, ficamos parados. E isso, o corpo tem que produzir o cortisol para combater o excesso da adrenalina. E o cortisol prejudica muito o sistema imunológico. E aí, nós ficamos doentes com muita facilidade. Gripamos, adoecemos, mas, porque a nossa saúde está fragilizada. Então, o que sai da boca não é importante, mas, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, porque é o coração, a mente que está desarmonizada. Então, prejudicando, provocando muitas doenças, muitas enfermidades. Há um livro chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier, que vai mostrar quantas enfermidades nascem dos nossos pensamentos. Até o câncer, até as neoplasias, que estão ligadas a culpas, estão ligadas a mágoas. É importante a gente tratar essa nossa mente, essa poderosa usina de saúde ou de enfermidade. Vocês sabem, os sintomas, o pensamento acelerado, fadiga, insônia, dores nas costas, diminuição da libido, da vontade de namorar, lápis de memória, começa a falhar a memória, ficar irritado, desmotivado, tudo isso. São alguns dos muitos sintomas, quedas de cabelos, vejam que o meu não está muito grande, eu sou ansioso crônico também, eu tenho um transtorno afetivo bipolar e quando eu estou um pouco mais acelerado, isso ajuda muito a me gerar ansiedade e a tristeza também, porque quando eu fico depressivo, não faço tudo que tenho que fazer e acumulo pendências, aí fico também ansioso. Então, é uma coisa também que está associada, temos que ver essas comorbidades, essas doenças que estão ao lado da outra enfermidade. Por exemplo, na dependência química, não é tão importante a desintoxicação, não. Antes de mandar alguém para uma clínica de desintoxicação, nós temos que descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E às vezes é uma depressão, aí a pessoa tem que usar a cocaína, tem que usar os estimulantes, não é? Tem que usar o crack, o próprio álcool, às vezes é uma fobia social, a pessoa tem muito medo de conviver em público, e aí precisa do álcool, das anfetaminas, não é? Às vezes é um transtorno de ansiedade generalizada, aí nós vamos para o cigarro, para o tabaco. Ou então, vamos para a maconha também, porque relaxam, apesar de muitas doenças que provocam. Ou então, vamos para viciados em calmantes, estamos também muitas pessoas viciadas em calmantes, hoje em dia, não é para ser assim, uma ciolística é para ser usado eventualmente, com prescrição médica. vejam que também, não é? Temos, a gente tem que tomar remédio com água, e não remédio como água, não é? Às vezes a gente exagera. Então, ter essa consciência e lembrar, não é? Então, que a ansiedade, nessa questão, nós temos que, que, eu acabei me perdendo um pouquinho da fala da água aqui, mas, é ter essa consciência da ansiedade, tem os seus malefícios, ter essas suas questões, geram doenças como gastritis, esofagite, alguém já teve gastritis, esofagite, aqui, levante a mão, por favor, além do palestrante, não é? Quando eu levanto a mão, o pessoal fica mais solidário, levanta mais a mão também, não é? E essa nossa sintonia de estresse, acaba nos gerando, não é? A falta de sintonia com os espíritos superiores. Antigamente, quando eu ia fazer palestras, eu sou muito vaidoso, não vaidoso naquela pessoa, no sentido, daquela pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal, não, vocês estão vendo, é barrigudo, sem cabelo, podia ter feito implante, a pele também não está bonita, aquela coisa, essas coisas, não é? Não tem, não é essa, não, também um pouco, mas um pouco, mas não é. A vaidade também, segundo o dicionário, é aquela pessoa que se preocupa muito em agradar a todos. E a gente tem que ter isso em mente, não é? Então, eu estava conversando uma vez com uma psicóloga, e ela me disse, Neno, você sabe por que que você dá palestras? Eu disse, não, por que? Eu imaginei que ela fosse falar que era por causa da vaidade. Ela disse, não, é que você tem problema de autoestima, e você usa a palestra como um meio de compensação, é o mecanismo de defesa do ego, a compensação, para, é, você quer dar palestra para receber o carinho das pessoas, os aplausos, o reconhecimento, o amor, já que você não se ama, já que você não se perdoa, já que você tem problema de autoestima. Só que a compensação não trata o problema, apenas alivia. você tem que tratar o problema, que é a autoestima, que não está boa. Olha que coisa curiosa, olha como é importante o autoconhecimento, é realmente o meio prático mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida, e de resistir aos maus arrastamentos, como ensina na Santa Agostina. E eu achando que era missionário de Jesus, não, problema de autoestima, olha que coisa. Então a gente precisa ter essa consciência, não é? Da quem somos nós, da nossa condição, por que estamos agindo daquela maneira, mas o orgulho impede a gente de enxergar. Então a gente sofre uma equipe que é agradar a todos, porque temos muito medo da rejeição. Então a gente vai analisar um pouquinho mais esse assunto. E isso me prejudicava nas palestras. Eu lembro, eu estava até conversando com a Vera, que é a primeira vez que eu vim fazer palestra nos Estados Unidos, porque eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra que mora na Dinamarca. E eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta. Onde você for, tem cearense, não é? Qualquer lugar do planeta. E quando eu vim para o casamento dela aqui, eu entrei em contato com o Centro de Espíritos e marquei, eu acho, umas 30 palestras. Não lembro, foi um mês inteiro de palestras. E eu fui fazer aquela horror de palestra, aquela coisa toda, muita, nunca tinha feito tanta palestra de seguida, com viagem de avião, de trem, de ônibus e tudo, carregando malas pesadas, etc, equipamento de filmagem. Eu ficava muito ansioso porque eu queria gravar uma palestra que ficasse bem gravada, bem filmada, com o microfone bom, perto da câmera e tal, que eu prejudicava a sintonia com os Espíritos. A palestra era razoável, por quê? Porque tinha os slides para acompanhar, tinha o roteiro, eu já tinha feito aquela palestra centenas de vezes. mais a ansiedade me atrapalhava, eu não conseguia decorar o nome das pessoas, porque eu estava tão estressado com o perfeccionismo, com o problema de autoestima, que não relaxava e não fazia o meu trabalho da maneira mais adequada. Os Espíritos querendo me inspirar, falando, e eu não conseguia percebê-los, porque a sintonia não estava adequada. olha como a ansiedade nos prejudica a assistência do mundo espiritual que precisa nos ajudar, que querem nos ajudar, mas nós próprios bloqueamos por causa do orgulho, do perfeccionismo. Então não. Depois, quando eu relaxei mais, quando o Messias falasse palestras de maneira mais descontraída, gostei, olha, eu estou gostando mais das suas palestras hoje do que antes. Antes você falava muito sério e tal, aquela coisa. Agora você brinca como cearense e tal. Muito melhor, não é? Então vejam, como a gente precisa ter conceito. E na nossa vida isso é importante. Então a gente precisa, nessa hora, daquele alvoroço, precisa fazer uma prece, precisa ler uma página, não é, educativa, inspirada, não é, boa para nos acalmar, lembrar dessa nova conexão com o mundo espiritual. Porque momentaneamente estamos desconectados. Ontem eu estava muito estressadinho, muito pouco, viajamos bastante, fizemos conexão, depois alugamos um carro, não era aquilo que a gente esperava, era um carro velhinho, como eu também, a gente se deu muito bem, olá amigo e tal. E a gente lá, e o carro estava, um bocado de probleminha, tive que estressar um pouquinho com o rapaz da alocadora, pedimos um carro grande, o carro não era muito grande, como eu também não sou muito grande, está tudo bem e tal. E aí, quando eu vi, as coisas estavam andando errado, pegando as ruas erradas, porque o GPS, dificuldade no que eu tinha dirigido aqui, e eu fiquei, mas eu fiquei estressado, e aí a minha esposa, esse anjo que Deus colocou na minha vida, não vai dar tudo certo, a gente está de férias, eu estou com você, eu vou chegar, vou arrumar os DVDs para você, arrumar a fã, não se preocupe, não vejo. Aí ele, e aí naquela hora eu disse, o senhor me perdoa, vai fazer uma pressa. A lua estava linda, a lua estava maravilhosa, eu no carro com ela, eu estressado, preocupado com a direção, e ela, olha ali as luzes da cidade, a lua como está bela. Eu disse, meu Deus, olha como a gente perde, a nossa vida passa, e a gente não aproveita os melhores momentos. Um dia, o Divaldo estava com um amigo, tinha chegado do aeroporto, estava indo para fazer a palestra, e ele foi, com um amigo, foi buscá-lo, iam fazer a palestra, em outra cidade, eu acho que na Espanha. E quando estavam no carro, o amigo estava dirigindo, e Divaldo pede para parar o carro, por favor, para o carro, pare o carro. Ele diz, o que foi, Divaldo, o que foi? Não, por favor, pare o carro. Ele abre a porta, desce, ele estava diante de um gigantesco mar de rosas amarelas, lindas, uma plantação imensa. Divaldo vai caminhando entre as flores, percebe aquele perfume, fica embriagado de alegria, de harmonia, e o espírito Joana de Ângeles, sua mentora, aparece, ele diz, Divaldo, as flores, as rosas, são a assinatura de Deus em sua obra. Ele volta contente para o carro, quando chega lá, está o amigo, sentado, no meio fio, chorando. Mas o que foi, meu amigo? Você está bem? Divaldo, eu moro aqui há mais de dez anos e esse trajeto é o meu caminho habitual e nunca, Divaldo, jamais eu parei para admirar as rosas. Então, a vida é assim. A gente está correndo tanto estressado que as belezas da vida escorrem pelas nossas mãos. E eu perguntei um dia ao meu psicólogo, eu disse, eu estava fazendo terapia, e eu disse assim, fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava apagando, podia perguntar qualquer coisa. E ele disse, Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar. Porque problemas, aliás, desafios evolutivos, nós teremos sempre. Mas se a gente aproveitar, estar inteiro, estar com os amigos, vamos nos abraçar, vamos nos regozijar. Encontrou a nossa mãezinha querida, se ela ainda está aqui conosco na Terra, dá-lhe um beijo, dá-lhe um telefonema. Ou se ela está no mundo espiritual, agradecer do fundo do coração por essa alma querida que tantas noites sacrificou pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Até hoje, minha mãe me trata como uma criança. Ela sabe quando eu não estou bem, ela liga, ela percebe quando eu não estou bem. O filhinho querido, encontrar, dá um beijo, então a gente está presente, é importante estar presente em cada instante da nossa vida. Mas aí, como é que a gente faz? Ela diz assim, você pensa muito, você se preocupa muito. Quando você for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, o shampoo, cante. É tão bom tomar um banho, pessoal. Eu não sei se é porque eu sou de um estado muito seco, o Ceará, mas eu adoro tomar banho. Mas como é que a gente toma banho? É tomar banho preocupado por uma hora. Às vezes eu não, tem dica que eu não sei se eu passei o sabonete ou não. Tem que passar de novo, por segurança. Porque a gente está tão ansioso que não curte. Então vamos fazer uma refeição, como a gente vai fazer agora, saborei cada garfada. André Luiz nos convida na série A Vida no Mundo Espiritual a fazer uma prece. Vamos fazer prece antes de comer, porque a gente come demais, por ansiedade, como assistindo aos jornais, a televisão, a gente fica muito ansioso, muito estressado. Então a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre isso, mas é importante a gente perceber que são as nossas, muitas imperfeições morais que estão nos atrapalhando na questão da nossa sintonia. E no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 3, item 10, Kardec vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Vocês lembram qual que é? qual é a principal causa? Ele vai nos dizer também no livro dos médiuns, olha que coisa curiosa, no livro dos médiuns, ele fala também uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês lembram? Capítulo 23, da Obsessão dos Médiuns, livro obrigatório, leitura e estudo, não é só leitura, estudo, vai dizer, no item 252, ressalta do que fica dito o ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, os nossos defeitos, dão aso, dão razão, eles é que permitem a ação dos espíritos obsessores. E que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Olha, o trabalho no bem, mas a gente vai ver também um trabalho aqui com harmonia, com serenidade, como estamos aprendendo, não é? Então vejam que é importante, são as imperfeições morais, só que vocês lembram que então que tem uma causa principal para as nossas imperfeições morais, qual é? Rápido, para a gente ir para o nosso intervalo, é o instinto de conservação, não é? Das nossas imperfeições morais. O livro é de 1868, Kardec retorna ao mundo espiritual em abril de 69, ele não aprofundou esse assunto, mas o Espírito São Maior Lucas me convidou, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, daqui a pouco a gente vai dar um jeito nela, né? Nelas. Temos o sono, não é? Instintos da sexualidade, temos o instinto maternal, da agressividade, temos muitos instintos importantes, mas há um deles que é muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo, ele é útil porque impede a gente de cometer loucuras, mas o medo em excesso vai prejudicar muito, provocando muitas das nossas imperfeições morais. por que nós temos o egoísmo, a avareza? Por que temos medo de passar fome, privações, necessidades? Porque já tivemos períodos de inverno, de secas, etc, antes. Os nossos irmãos psicólogos, como a nossa querida Débora, dizem que, segundo o maior medo do ser humano, é o medo da rejeição dos pais, de nós não nos acharmos amados, não sermos aceitos pelos nossos pais. E como eles valorizam pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos roubar, sonegar impostos, corromper, fraudar, vamos fazer tudo para ter o dinheiro, para ter os aplausos da família e da sociedade. Porque isso é vaidade também. Vaidade é medo das críticas, medo da rejeição, é falta de auto-amor. ciúme, amor, não ciúme é problema de auto-estima, a gente tem medo de perder o ente querido. A inveja, aquelas mulheres lindas, aquelas top models, atrizes de Hollywood, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas têm corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas. E, para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência. A gente fica se achando baixinho, feinho, gordinho. A gente fica com medo de não ser amado. Ela só ameaça para a nossa auto-estima. Aí nós vamos desenvolver a maledicência. Olha, a fulana está usando drogas. A Divaldo tem esse defeito. Porque fazendo diminuir, aparentemente, a gente cresce. Então, o medo vai provocar, além da inveja, a maledicência também. Quando está a segunda grande guerra mundial sendo anunciada aqui na Terra, os espíritos se reúnem na colônia espiritual no solar, e vão dizer a André Luiz, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, tem um livro muito interessante, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. E, neste livro, ele tem um capítulo só falando sobre o medo. E várias obras, com referências, falando sobre o medo. Então, vejam, o medo vai estar por trás de muitos dos nossos problemas. Ansiedade, por exemplo. O que é que é ansiedade, pessoal? O medo do futuro, do que pode acontecer. E a gente esquece, como está lá no livro dos espíritos, na questão 258 e seguintes. Kardec pergunta, se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem, mais tarde ele fala, se eles se programam, se eles aceitam as provas que irão passar aqui na Terra. O principal gênero de provas, se a gente aceita, se a gente sabe. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, cercado pelos nossos mentores, nós tivemos o livre-arbítrio. Eu quero, vou passar por essa vida, casar com essa pessoa, nascer nessa família, passar por uma doença, uma depressão. Nazareno é um remédio amargo, sim. Mas é como se fosse aquela cirurgia grave para salvar-nos a vida. Você tem muito orgulho, muita vaidade intelectual. Você precisa, meu filho, passar pela depressão. Você topa? Certamente eu topei, meus amigos. E agradeço a ela, porque eu fui ateu durante 12 anos. Então, a gente compreende que temos o livre-arbítrio aqui, mas existe um pré-determinismo, existe uma programação que nós mesmos fizemos no mundo espiritual. Olha, se nós aceitamos, é porque era bom para a gente. E sendo Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Que é a suprema inteligência do universo. Nós só vamos passar aqui na Terra pelas provas ou pelas piações que serão úteis para o nosso crescimento espiritual, para a nossa felicidade. Porque Deus é perfeito e justo e bom. Então, a gente não tem que ter medo de nada. Porque tudo que vai nos acontecer vai ser para o nosso bem. Tudo. Então, a gente não precisa ficar ansioso. porque ou a gente já programou ou aquilo é o que tem de melhor para o nosso espírito imortal. E nós somos indestrutíveis. Nós somos como o Superman, a super moça. O homem de aço quando pequenino, aliás, continua pequenino, queria muito ser como o Superman, poder via, voar, ser imortal. E nós somos assim, indestrutíveis. Então, vejam como precisamos ter essa consciência e compreender isso. Não ficar ansioso. Jesus já nos falava há dois mil anos. Não se vendem dois passarinhos por um asse, por um dólar? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, porque vales mais do que muitos pássaros ou homens de pouca fé. até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar. Até os cabelos da cabeça estão contados. Vejam como tem uma programação. Não precisamos ficar ansiosos. E tem mais e mais coisas sobre medo. Não teremos tempo para falar agora por causa do intervalo. Mas nós já estamos com síndrome do pânico. Tanto você falar sobre medo, qual o melhor remédio para combater o medo? É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes nos ensinos do Evangelho e do Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno, compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé robusta para ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ambição desmedida, ser menos ciumento, menos invejoso, menos omisso, menos covarde, menos vaidoso, menos conivente com o mal. E tem mais coisas ainda. Menos tímido, timidez é defeito, não é virtude. É medo das críticas. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Conhecereis a verdade. Com conhecimento. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, conhecendo quem somos nós, espíritos imortais, indestrutíveis, filhos do Pai Celestial, somos divinos, espíritos destinados à plenitude e à perfeição supremas. Queiramos ou não queiramos, seremos todos um de anjos. De onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, como combater a ansiedade. Então, com o estudo da doutrina espírita, nós fortaleceremos a fé. E com essa fé poderosa, combateremos o medo, que é um dos principais instintos de conservação. Que permitem a obsessão espiritual a influência negativa. Nos prejudica em tantas coisas. Então, daí, porque é tão importante o estudo nas casas espíritas, um estudo gratuito. Quando a gente, como se fosse uma turma de faculdade, faz amigos, vai fazer um trabalho social, uma iniciativa, enfim. Quais são os dias de estudo aqui, Débora? Quinta e sábado. Duas oportunidades. Aqui na América. Vamos participar do estudo. Perguntaram a Chico Xavier qual era o melhor tratamento para a obsessão espiritual. E Chico disse que o primeiro e o mais importante tratamento para combater a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. O estudo das obras de Allan Kardec é o primeiro e o mais importante tratamento para a influência dos espíritos. A influência negativa dos maus espíritos. Então, veja a importância do estudo e como a gente tem essa casa que é um tesouro, é um ponto de luz nos trazendo essa oportunidade de redenção, de fortalecimento, de consolo, de esclarecimento e, sobretudo, a oportunidade de trabalhar no bem que vai ser o melhor tratamento para a gente combater a nossa ansiedade, as nossas inquietações. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora.